Fala galera criativa! Eu me chamo Samara Sarmanio, sou designer e hoje eu trouxe mais um tutorial para lhe mostrar aqui no canal do Clube do Design. Este tema foi uma sugestão de um dos nossos seguidores e aqui eu vou lhe ensinar como criar uma capa para um grupo do Facebook usando o Illustrator. Mas antes de começar, eu já peço aqui o seu like para dar uma força para o nosso vídeo e a sua inscrição também em nosso canal, para que ele cresça cada vez mais. Isso é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vem aprender comigo! Bom, primeiramente eu quero lhe mostrar essa página aqui da Central de Ajuda do Facebook, onde a gente pode ver algumas informações de como adicionar uma capa em um grupo do Facebook e aqui as medidas para criação. É nesta página que eu vou me basear para fazer o nosso layout no Illustrator. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para você acessar e ler com calma essas informações depois. Agora, vamos lá para o Illustrator. Com o seu Illustrator aberto, clique em Arquivo, Novo. Nós vamos criar um arquivo para web e no tamanho de 1920 por 1080 pixels. Aqui embaixo você pode deixar essas informações e depois clicar em Criar. Agora, eu vou abrir aqui o arquivo modelo que eu fiz já para essa aula, apenas para ter como base para a criação do layout. Então, eu vou pegar primeiramente aqui essa peleta de cores, teclar Ctrl C no meu teclado para copiar, vou vir no meu arquivo e vou teclar aqui Ctrl V. Vou deixar ela aqui do lado, vou fechar aqui essa aba. Agora, eu vou copiar o nome do meu grupo. Então, eu venho aqui, seleciono apenas aqui o nome do grupo, Ctrl C, volto aqui, Ctrl V. Vou deixar ele aqui em cima por enquanto para a gente começar a fazer o nosso layout, ok? Primeiramente eu vou selecionar aqui a ferramenta retângulo, clicando aqui na barra de ferramentas ou então teclando o M no teclado. Eu vou clicar aqui, vou clicar na ponta, selecionar e arrastar e vou fazer aqui o meu retângulo, ok? Eu vou usar aqui o conta-gotas e escolher essa cor na peleta de cores apenas para a gente visualizar este fundo. Agora, nós iremos inserir as nossas guias. Se você reparou, o tamanho do meu arquivo é maior que o tamanho indicado na página do Facebook. Eu fiz isso, criei esse tamanho maior para poder não ter problema de distorção na hora de inserir a nossa imagem. No entanto, o que irá aparecer no meu layout é somente a medida que o Facebook coloca para a gente lá na página da central de ajuda. Então, para deixar tudo certinho, eu vou selecionar novamente a ferramenta retângulo, teclando o M no meu teclado e vou dar apenas um clique aqui no meio da tela. Ele vai abrir essa janela e eu vou colocar aqui as medidas que eu vi lá na central de ajuda do Facebook, que são 1.640 de largura por 856 de altura. Fazendo isso, basta clicar em OK. Ele criou aqui um retângulo para a gente, eu vou vir aqui em alinhamento horizontal centralizado e depois aqui em alinhamento vertical centralizado para poder ele alinhar este retângulo no centro do meu layout. Após fazer isso, eu vou vir aqui nessa setinha do preenchimento e deixar nenhum e depois vou vir aqui na setinha do contorno e deixar um contorno branco, apenas para a gente visualizar como ficou. Então, essa aqui é a medida que o Facebook nos mostra lá na central de ajuda. Agora, nós iremos colocar aqui mais um retângulo, que é a margem que o Facebook nos dá para inserção de informações na vertical. A partir dessa altura, ele nos diz que devemos deixar uma medida de 96 pixels para cima e para baixo deste retângulo aqui, para que ele possa ser ajustado lá na plataforma. Então, eu vou teclar novamente no M, no meu teclado, vou clicar uma vez no meu layout e vou colocar aqui a largura de 1640 e a altura de 96 pixels. Fazendo isso, basta clicar em OK. Agora, eu vou selecionar aqui a ferramenta de seleção, vou clicar e ajustar aqui na parte de cima deste retângulo. Agora, eu vou duplicar este retângulo aqui, segurando o Alt no teclado, clicando nele e arrastando para baixo, segurando o Shift também para prender esta medida aqui na vertical. Eu vou levar ele lá para baixo e ajustar aqui com o retângulo na parte inferior. Prontinho. Agora, eu vou selecionar todos estes retângulos, teclo no Shift e clico aqui no fundo para desselecionar o fundo, pois eu só quero estes retângulos aqui do centro. Então, eu venho, clico nele aqui com o botão direito e seleciono a opção criar guias. E pronto. Eu transformei estes retângulos em linhas guia. E o nosso layout do Facebook, ele não vai poder ter informações importantes nessa área aqui, que fica ao redor destas linhas guia. E essa área aqui de 96 pixels para cima e para baixo é justamente o ajuste que o Facebook faz dentro da plataforma. Então, as principais informações do nosso layout devem estar nesta área aqui, ok? Agora, eu venho aqui no meu painel de camadas, vou selecionar ele, vou abrir aqui e vou ver o que eu tenho nesse painel de camadas, ok? Aqui em cima, se você for ver, estes três últimos são as minhas linhas guia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir isso aqui, vou clicar aqui nesse mais para criar uma nova camada. Vou abrir, novamente, selecionar teclando shift no teclado, clico na primeira, teclo shift, clico na terceira, pego essas três e arrasto para a camada 2. Agora eu fecho e quando eu desativar esse olhinho aqui, ele vai desativar minhas linhas guia. Então, eu vou ativar aqui, dar dois cliques aqui para renomear essa camada para guias. E vou dar dois cliques aqui embaixo para renomear essa camada para layout. Pronto. Agora eu vou bloquear a minha camada de guias, para poder eu ficar livre para mexer aqui no layout sem mexer nas guias. Vou esconder aqui o meu painel de camadas e nós vamos partir para a criação da nossa capa. Agora, eu vou selecionar aqui a ferramenta gradiente no meu painel de ferramentas, ou simplesmente teclar G no teclado. Vou clicar aqui e vou clicar neste retângulo aqui do fundo. E ele aplicou o gradiente aqui neste meu retângulo do fundo. Agora, eu vou selecionar as cores para esse gradiente. Vou dar dois cliques nessa bolinha preta. Ele vai abrir esse painel. Eu vou selecionar aqui o seletor de cores e vou escolher a minha cor azul escura. Depois, eu vou dar dois cliques nessa bolinha branca, escolher o seletor de cores e vou selecionar essa cor aqui, azul mais clara, ok? Depois, eu venho aqui neste ponto e espero aparecer este ícone para girar. Então, eu vou girar aqui e ajustar este meu gradiente. Eu posso mexer aqui, deixar mais o azul claro ou mais o azul escuro. Vou trazer um pouquinho mais para cá para baixo, puxar um pouquinho mais aqui, girar. E vou ajustando o meu gradiente aqui no meu layout. Pronto. Eu acho que assim está bom. Agora, eu teclo V para poder ativar a ferramenta seleção. E vou pegar o meu logo que está lá em cima, clico nele com o botão direito, seleciono a opção organizar, trazer para frente. Agora, eu vou escolher a opção alinhamento horizontal centralizado. E depois, vou escolher essa opção aqui, alinhamento vertical centralizado, para poder deixar no centro do meu layout. Agora, eu vou criar alguns elementos aqui para deixar essa capa mais descontraída. Primeiramente, eu venho aqui na ferramenta retângulo, clico e seguro para poder aparecer essas outras opções de ferramentas. Eu vou selecionar aqui a ferramenta elipse, ou então você pode apenas aqui teclar L no seu teclado para poder ativar essa ferramenta. Eu vou clicar aqui, vou clicar, segurar CTRL e SHIFT para poder criar um círculo perfeito, ok? E ajustar aqui as proporções. Vou soltar, vou clicar aqui na ferramenta seleção e vou ajustar esse círculo mais ou menos aqui. Vou aumentar um pouquinho, segurando SHIFT e ALT para poder manter essas proporções. E agora, eu vou aqui selecionar a ferramenta conta-gotas. Primeiramente, eu vou retirar este preenchimento. Então, aqui com a cor de preenchimento selecionada do primeiro plano, eu vou clicar aqui em nenhum. Então, retirou aqui o preenchimento. Agora, eu vou selecionar o contorno, o traçado. E nesse traçado, eu vou teclar SHIFT no meu teclado e escolher essa cor aqui, o rosa. E vou sair aqui, ele já aplicou essa cor rosa, só que está muito fino esse traçado. Então, venho bem aqui em cima em traçado e vou aumentar esse traçado para cinco pontos. Vou deixar assim, vou clicar novamente e aumentar um pouquinho. Deixar mais ou menos nesse tamanho. Pronto. Agora, eu vou duplicar essa forma. Para isso, basta teclar ALT no meu teclado, clico na forma, seguro e arrasto. E aqui, eu vou brincar um pouquinho e espalhar diversos círculos pelo meu layout. Então, eu acho que esse aqui eu vou até aumentar um pouquinho mais. Para aumentar proporcionalmente SHIFT e ALT. Vou segurar ALT, clico na forma, seguro e arrasto e ele duplica para mim. Aqui no canto, clico, seguro SHIFT e ALT no teclado e reduzo o tamanho desse círculo. E aqui, eu vou espalhar um pouquinho pelo meu layout. Vou reduzir um pouquinho e pronto. Vou fazer quatro aqui desses círculos. Agora, eu vou escolher esse círculo aqui, vou selecionar a ferramenta conta-gotas, vou teclar SHIFT no meu teclado e escolher essa cor vinha aqui para aplicar o traçado nela. Então, pronto. Já aplicou aqui, está o nosso círculo azul. Agora, eu vou escolher este círculo aqui, selecionar a ferramenta conta-gotas, teclar SHIFT no meu teclado, clicar aqui no branco e pronto. Ele aplicou a cor branca neste círculo. Agora, eu vou aqui no meu painel de ferramentas, onde tem a ferramenta ELIPSE, clico e seguro nela e eu vou escolher aqui a ferramenta estrela, ok? Vou clicar aqui no meu layout, segurar ALT e ele vai criar aqui uma estrela para mim, de cinco pontas, ok? Se eu selecionar a ferramenta estrela e der um clique aqui, ele vai abrir essas opções com o raio da estrela, raio 1, raio 2 e o número de pontos que eu quiser. Aqui, eu escolhi uma estrela de cinco pontas, mas você pode colocar uma estrela de seis, sete, oito, vai do que você preferir. Então, eu vou clicar aqui em OK e ele criou aqui uma outra estrelinha para mim. Agora, eu vou usar a ferramenta de seleção e vou brincar um pouquinho com esse layout aqui, ok? Trazer essa estrela para cá, vou reduzir, clicando aqui na ponta, segurando SHIFT e ALT. Vou clicar nessa estrela, segurar ALT, clico nela, arrasto para poder duplicar. Vou girar aqui um pouquinho, seguro ALT, clico nela e arrasto, fiz outra estrelinha aqui, diminui um pouquinho, clico aqui, arrasto e diminuo. Vou clicar aqui, arrastar e diminuo. Prontinho. Agora, nós temos seis estrelas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher três dessas estrelas para poder retirar o contorno e deixar somente o preenchimento. Eu vou clicar aqui nessa estrela, selecionar aqui a ferramenta conta-gotas, e vou vir aqui, ó, está selecionado o traçado no primeiro plano, então, vou clicar aqui em nenhum, para ele retirar o traçado dessa estrela. Agora, eu vou selecionar aqui o preenchimento, para ele vir para o primeiro plano, vou clicar SHIFT no meu teclado, e escolher aqui a cor azul. Prontinho, ele aplicou já o preenchimento e retirou o contorno dessa estrela. Agora, eu vou selecionar esta estrelinha aqui em cima, e vou fazer a mesma coisa. Clico aqui na ferramenta conta-gotas, aqui no preenchimento eu vou escolher a cor rosa, teclo SHIFT no teclado, e escolher a cor rosa. Agora, eu retiro aqui o traçado, clicando aqui em nenhum. Vou ajustar um pouquinho mais aqui, essa estrela, e por último, eu vou clicar aqui nessa estrelinha, vou retirar aqui o traçado, escolher aqui o preenchimento, clicar no conta-gotas, e escolher aqui a cor branca, teclando SHIFT, e clicando na cor. Prontinho. Então, eu tenho aqui as minhas três estrelinhas preenchidas, e as três estrelinhas vazadas, apenas com o contorno. Agora, eu venho aqui na ferramenta elipse, vou clicar aqui na ferramenta estrela, selecionar aqui a ferramenta elipse, vou clicar, segurar e arrastar, segurando SHIFT e CTRL, ok? Fiz aqui um círculo. Eu vou dar um zoom, teclando CTRL+, no meu teclado, utilizar aqui a barra para selecionar a ferramenta pan, e vou ajustar este círculo aqui. Vou clicar aqui em cima, teclar apenas no SHIFT, para ele reduzir, apenas aqui deste lado. Vou reduzir um pouquinho mais este círculo, deixar mais ou menos aqui, deste tamanho. Agora, eu vou dar um zoom, novamente. Vou segurar o ALT, no meu teclado, clicar neste círculo, segurar o SHIFT, para poder ele prender essa medida, e vou duplicar este círculo aqui. A partir disso, eu vou teclar CTRL-D, para fazer outras cópias deste círculo. E aqui, eu vou deixar cinco círculos desse. Vou clicar aqui no primeiro, seguro SHIFT, e clico nos demais, para selecionar todos. Agora, eu vou teclar CTRL-G, para agrupar, e depois eu vou duplicar este grupo. Para isso, eu seguro ALT no teclado, clico aqui nessa bolinha, seguro SHIFT, para prender essa medida, e eu vou duplicar aqui na vertical. Acho que é mais ou menos nesta altura. Prontinho. Agora, eu vou duplicar novamente. Cliquei aqui. Fiz várias cópias. Agora, eu vou selecionar todos estes grupos, clicando, segurando SHIFT, para poder selecionar todos eles. E vou reduzir um pouquinho mais este grupo. Clico aqui na borda, seguro SHIFT, e reduzo aqui um pouquinho. Pronto. Vou deixar mais ou menos deste tamanho. Agora, eu teclo CTRL-G, no meu teclado para agrupar. E eu fiz este grupo aqui, com estes círculos. Ok? Agora, eu vou criar mais uma forma. Vou vir aqui na ferramenta elipse, seguro, e selecionar a ferramenta retângulo. Eu vou criar um retângulo aqui, mais ou menos deste tamanho, desta altura. Vou dar um zoom aqui para visualizar melhor. Ele veio aqui com a cor de preenchimento. Eu vou selecionar aqui a cor branca. Ok? Vou teclar CTRL-C no meu teclado, e depois CTRL-F, para ele fazer uma cópia deste meu retângulo. Agora, eu venho aqui com a ferramenta seleção, espero aparecer o ícone de setinha para girar, e agora, eu giro segurando CTRL e o SHIFT para prender as medidas. Agora, eu fiz esta forma, vou clicar na primeira, vou clicar na segunda, segurando o SHIFT, e depois, aqui no Pathfinder, eu vou usar esta opção aqui para unir. E eu fiz uma nova forma. Ok? Agora, eu vou retirar o zoom, teclando CTRL- menos no meu teclado. Prontinho. E vou pegar esse maisinho aqui, e copiar, fazer várias cópias dele aqui pelo meu layout. Ok? Então, para isso, eu teclo ALT no teclado, clico no maisinho, seguro e arrasto. Vou diminuir aqui, na pontinha, teclando SHIFT, vou clicar aqui, fazer mais uma cópia para cá, diminuir mais um pouquinho, teclar ALT, clico nele, e arrasto para cá, para cima, para fazer mais uma cópia. Agora, eu vou apenas ajustar estes elementos, para eles ficarem rodeando, aqui, o nome do meu grupo. Ok? Vou pegar também, este maisinho aqui, e vou selecionar o conta-gotas, e colocar aqui, nele, a cor azul. Vou teclar no SHIFT, e vou selecionar aqui, na minha paleta de cores, a cor azul. Prontinho. Agora, eu vou pegar, este mais aqui, e selecionar o conta-gotas, teclo SHIFT, e seleciono a cor rosa, para poder, a gente, deixar este layout, bem colorido, e bem animado. E por fim, eu vou vir aqui, vou selecionar o ALT, e vou duplicar, mais uma vez, este grupo aqui. Vou duplicar ele, desta forma aqui. Vou vir aqui no conta-gotas, teclo SHIFT, e seleciono, aqui, a cor rosa. Ok? Então, isso eu vou ajustar aqui. Prontinho. Vou deixar mais ou menos, desse jeito. Agora, para finalizar, eu vou pegar aqui, a ferramenta caneta, basta vir aqui, no painel de ferramentas, e selecionar aqui, a ferramenta caneta, ou, teclar P, no teclado. E eu vou criar uma forma, aqui em cima, para poder, a gente deixar este layout, um pouquinho mais interessante. Vou clicar aqui, vou clicar aqui embaixo, um pouquinho, vou fazer esta forma, de forma mais livre aqui. Então, vou fechar aqui, mais ou menos, fechar com uma curvinha. Para isso, basta clicar, segurar, e arrastar, para poder fazer, estes traços aqui, com a ferramenta caneta. Aqui, para poder jogar, e fechar, e fechar esse, esse ponto bem aqui, eu vou selecionar, o alt, no meu teclado, clico aqui, e vou direcionar, para onde eu quero, que ele vá, no meu próximo ponto. Então, depois, basta clicar aqui, que ele vai fazer, esse fechamento, de forma reta. Então, eu venho aqui, e fecho, essa minha forma. Agora, eu vou aplicar, um gradiente, nessa minha forma. Então, eu venho aqui, na ferramenta gradiente, clico nessa forma, e ele já aplicou, aqui, o meu gradiente. Ele já colocou aqui, a cor azul mais escura, que é a que eu quero, só que aqui, ao invés de colocar, este azul mais claro, eu vou dar dois cliques, vou selecionar, aqui, essa ferramenta, e vou clicar aqui, na cor rosa. E aí, eu vou esperar aqui, aparecer a setinha, para girar, e vou também, girar, este gradiente aqui. Vou ajustar, aqui no meu layout. Aumentar um pouquinho, e girar ele, um pouquinho mais aqui. Deixar mais ou menos assim. Prontinho. Agora, como eu criei ele por último, ele está na frente, de alguns objetos. Então, eu vou selecionar, esses objetos, clico em um, teclo shift, e clico no outro. Vou selecionar, todos eles aqui, que estão mais ou menos, nesta posição. Pronto. Selecionei, clico com o botão direito, seleciono a opção, organizar, trazer para frente. Agora, basta clicar nessa forma aqui, e trazer, ela, e alinhar aqui no meu layout. Prontinho. Acho que não ficou certinho aqui. Então, deixa eu ver. Pronto. Interseção, control menos, para retirar o zinho, zoom. E pronto. Está aqui, o nosso modelo de capa. Agora, basta eu ajustar, aqui, os elementos, desse layout, para poder, finalizar, o meu trabalho. Então, aqui, a gente pode brincar. Aqui, vai da sua criatividade. Esse aqui, foi o modelo de layout, que eu escolhi, para fazer, neste vídeo, para vocês. Mas, você pode utilizar fotos, você pode utilizar, outros vetores, outros temas. Então, você fica livre, aqui, para criar, a capa, do Facebook, do grupo do Facebook, do jeito que você achar, melhor. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, ficou rosa, com rosa. Então, trago esse rosa, para cá, levo o azul, para lá. Então, aqui, você fica muito livre, para criar, o seu layout. aqui, por exemplo, eu estou achando, meio duro, essa curva, meio dura, aqui, essa curva. Então, eu posso clicar, vir aqui na ferramenta seleção, clico aqui, e ajusto. Ajusto aqui. Prontinho. Ficou mais suave. Então, é isso, pessoal. Agora, eu vou salvar esse layout, clicando aqui, em arquivo. Primeiro, eu vou salvar em Illustrator, vou clicar aqui, salvar como. vou lá na minha área de trabalho, que é onde tem a pasta, da nossa aula. E vou colocar aqui, capa, grupo, Facebook. E vou salvar aqui, no formato Illustrator. Basta clicar aqui, em ok. Agora, eu vou clicar aqui, em arquivo novamente, e vou exportar. E, para o Facebook, eu vou colocar aqui, em salvar, para o web. Ele vai abrir aqui, para a gente, a gente pode ver, como é que vai ficar. Ok? Sempre deixe essa opção aqui, PNG 24, e verifique aqui, o tamanho do seu arquivo. Isso é muito importante, pois, o Facebook, tende a comprimir, imagens que passem, de um megabyte. Então, se, o seu arquivo, estiver muito pesado, com mais de um megabyte, o Facebook, provavelmente, vai comprimir, e, vai distorcer, a sua imagem. Então, aqui no nosso caso, está 127,1k, então, está ok, basta clicar em salvar. Já está aqui, na minha pasta da aula, eu vou deixar este nome mesmo, e vou clicar em salvar. Prontinho. Agora, nós iremos inserir, a capa, no grupo do Facebook. Então, eu vou lá, no meu Facebook, aqui, no meu grupo, e vou clicar aqui, em editar. Vou editar esta capa aqui. Vou clicar em carregar foto. Agora, eu vou lá, na minha área de trabalho, na minha pasta, da aula, onde eu salvei a minha imagem, vou clicar nela, e depois clicar em abrir. O Facebook está carregando. Pronto, carregou aqui, a nossa imagem, e se você for ver, aqui no meio, tem um botão, arraste para reposicionar. Então, é justamente isso, que nós estávamos falando, sobre os 96 pixels, acima e abaixo. Porque aqui, você pode clicar, e arrastar aqui, para baixo, e para cima, o seu layout. Então, por isso, que nós recomendamos, que as informações importantes, fiquem, aqui no centro. Para que você não corte, nenhuma informação, nessa área aqui de cima, ou nessa área, aqui de baixo. E aqui, eu posso ajustar, da melhor maneira, que eu achar, para o meu layout. Então, eu vou deixar, mais ou menos aqui. E depois, basta clicar, em salvar alterações. Pronto, a nossa capa, foi alterada. Então, por hoje é isso, pessoal. E aí, gostaram do conteúdo? Se sim, não esqueçam, de dar um like, aqui no vídeo, para poder nos incentivar. E se quiserem, receber mais vídeos, deste tipo, aproveita e se inscreve, aqui no canal, e ativem as notificações, no sininho, para acompanhar, o conteúdo, que nós preparamos, com muito carinho, para vocês. Se puderem, sigam também, o meu Instagram, e o Instagram do clube, para nos incentivar, a criar cada vez, mais conteúdos relevantes, para vocês. Se vocês tiverem, alguma dúvida, ou alguma dica, sobre o que eu mostrei, aqui neste tutorial, deixe aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer, em conversar com você. Obrigada, por ter acompanhado, até aqui. Um grande abraço, para você, e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto